A Advocacia Geral da União pediu a condenação definitiva de 54 pessoas e 3 empresas acusadas de financiar atos golpistas que destruíram e saquearam os prédios dos três poderes no dia 8 de janeiro em Brasília. A ação na Justiça Federal também inclui uma associação e um sindicato. A AGU pede que os acusados paguem 20 milhões e 700 mil reais à União. De acordo com a AGU, os acusados tinham consciência de que o movimento poderia ocasionar nos ataques que vieram a ocorrer e que as convocações para o ato faziam referência expressa a movimentos não pacíficos e de tomada de poder, o que demonstra uma articulação prévia. A AGU também destaca que o financiamento do transporte dos bolsonaristas foi um fator primordial para o que aconteceu nos prédios dos três poderes. A AGU.